Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia da gente conferir a segunda edição das Guerras Secretas dos Super-Heroes da Marvel, lançado em dezembro de 2023. O Homem-Aranha, equipado com seu novo traje alienígena, é retirado das Guerras Secretas para enfrentar um novo desafio. O poder do Homem-Absorvente, Duende Macabro, Barão Zemo, Electro, Constrictor e muito mais. Porém, como este grupo de vilões encontrou seu caminho para o mundo de batalhas das Guerras Secretas? Apenas esta edição detém a resposta para esse mistério de 40 anos. E antes de se aprofundar no vídeo, não esqueçam de apoiar o canal com o seu like, se inscrevam em ativem o sino de notificação e sem mais demora, bora para a história! A edição começa dentro de uma profunda dimensão de bolso, recentemente criada, ultrapassando os limites aceitos de espaço e tempo, onde em breve, Cid se rolará uma guerra secreta, diferente de qualquer outra antes ou depois. Entre os destroços de uma cidade alienígena, o Homem-Aranha acredita ter ganhado um breve momento de respiro para ele e o Toshimana, que ainda está desacordado. No entanto, ele está errado, muito, muito errado! O Aranha desvia do ataque da massa do Homem-Absorvente e alerta Johnny para se abaixar, revelando que a batalha está longe de terminar. O Homem-Aranha avisa que não há razão para brigar, já que Beyonder desapareceu e levou seu prêmio com ele. O Homem-Absorvente afirma não se importar com um prêmio estúpido, já que ele sempre pega o que quer. As duas entidades superiores comentam que as criaturas ainda acreditam que respondem ao defeituoso. Alheio a isso, o Duende Macabro pergunta quem é esse Beyonder e do que se trata esse prêmio. Cal promete explicar depois e pede ao Duende para se concentrar em esmagar o Aranha. As entidades superiores afirmam que seu experimento deve prosseguir de acordo com o plano, porque bilhões de vidas inteligentes, embora insignificantes, dependem de seu resultado. Enquanto o Homem-Aranha, sempre de bom humor, sai da defensiva e pergunta o que há nele que atrai inimigos tão devotados. Brincando-se a dupla, diria-se ele precisasse de um desodorante mais forte. Peter comenta que entende porque o Duende o odeia, mas questiona qual é a desculpa de Cal Crusher. O Homem-Absorvente afirma que não precisa de uma razão para odiar o aracnídeo. O herói, ciente de sua tendência a ser tagarela, aproveita a distração para se livrar momentaneamente do Homem-Absorvente. Enquanto o Duende observa que deveria ter avisado seu parceiro sobre como subestimar o rastejador de parede pode ser ruim. Ele relembra as ocasiões em que o herói o humilhou e dominou, explicando que essa é a razão pela qual deseja sua morte. O Homem-Aranha comenta que os motivos do Duende são simples, claros e diretos, destacando que essa é basicamente a única coisa que gosta dele. No entanto, reconhece que isso não torna a melhor escolha para uma recomendação de emprego. Enquanto o observam, as entidades superiores revelam que o defeituoso desejava aprender mais sobre o desejo e a fome interna que impulsiona essas pequenas criaturas mesquinhas. Cada um anseia por algo diferente, poder, fama, responsabilidade, sobrevivência ou prazeres físicos. O Homem-Absorvente retorna após se livrar dos escombros, mencionando que o Aranha está começando a incomodá-lo. Nesse momento, as entidades decidem introduzir complicações adicionais. Até que Cal nota uma estranha aparição e exclama que aquilo não pode ser real. O vilão observa a mega construção que parece ter sido retirada de uma obra de ficção científica. É a mesma estrutura que os levou para o mundo de batalhas. O Duende Macabro nota a construção e pergunta se podem usá-la para voltar para casa. Cal, girando sua massa e voando, sugere que, pelo menos, podem encontrar algo para comer e, talvez, descobrir uma maneira de se comunicar com os outros. Bastante confuso, o Duende pergunta quais outros, já que ele simplesmente surgiu ali. Após observar os vilões partirem, mesmo sentindo muita dor e com sua atadura de tem improvisada começando a evaporar, o Homem-Aranha precisa resgatar Johnny, que no momento é o centro das atenções de uma horda de fãs alienígenas zumbis. No entanto, hoje não é um dos melhores dias do Aranha, pois um grande clarão familiar surge. Mais uma vez, as entidades superiores se intrometem, dizendo que isso vai ocupar seu principal sujeito de teste, enquanto observam outros assuntos. Ao entrar no local, o Duende fica abismado com o que vê, nem mesmo ouvir a falar de tecnologia tão avançada como essa. E pergunta quem a construiu e onde estão. O Barão Zemo se apresenta ao lado de Constrictor, um agente altamente habilidoso que ele frequentemente emprega. Zemo conhece o Homem-Absorvente, o Duende Macabro, e revela que, percebendo a ausência de estrelas no céu e as evidências obtidas do laboratório onde estão, fica claro que não estão mais na Terra. Assim como o Duende Macabro, o Barão Zemo é mais um que não foi convocado por Bayonder. E ele também gostaria que alguém explicasse a presença ou o propósito deles naquele lugar. Cal esteve presente na primeira convocação e decide explicar o que sabe. Mas revela que isso pode levar um tempo, então quer saber se mais alguém está ausente para não ter que repetir tudo. Constrictor avisa que sim, há mais um. Ele pegou um gadget de alta tecnologia e foi fazer um passeio de reconhecimento. E seu nome é... Electro, que nesse momento ataca o Aranha e diz que gostou de seu novo visual, elegante, moderno e perfeito para um lenço funerário. Peter sente muita dor em seu braço, mas não pode deixar isso atrapalhar. Ele precisa derrotar seu velho inimigo. Electro sabe que o Cabeça de Teia está planejando alguma coisa, mas garante que não vai funcionar. O gadget que está usando aumenta e canaliza sua energia pessoal, além de envolvê-la com eletricidade. De volta à instalação, o duende macabro pergunta se estão falando sério. Seu ódio pelo Homem-Aranha é imensurável e eles não precisam inventar uma história ridícula sobre um alienígena todo poderoso para aumentar isso. Kau afirma que não está inventando nada. Ele viu tudo de perto. E depois de lutar com gente como Thor, ele não duvida de mais nada. O barão diz que, embora compartilhe o ceticismo do duende, acredita que a explicação do Homem-Absorvente se encaixa nos fatos. Mesmo que não esclareça a presença deles naquele lugar. Quanto ao Constrictor, ele só quer ouvir mais sobre o prêmio. Ele quer saber se Beyonder vai pagar em dinheiro, ouro ou diamantes. As entidades analisam os vilões com bio-scan multinível, indicando que eles não estão reagindo como esperado. Já que o experimento exige que eles estejam totalmente comprometidos quando enfrentarem o sujeito de teste primário. De volta ao campo de batalha, Johnny desperta com uma baita dor de cabeça. Mas logo é obrigado a entrar em ação ao ouvir o pedido de ajuda do Aranha. O membro do quarteto diz a Peter que irá mostrar como os profissionais de verdade lidam com um problema como aquele. O esforço exercido pelo Tocha foi grande demais, mas ele conseguiu destruir o gadget de Electro. Antes que Peter pudesse se aproximar para ajudar, Johnny volta a ser um babaca e diz que não precisa da ajuda do Aranha. No entanto, ele fica preocupado se o vilão conseguiu escapar a tempo. Peter tem certeza que sim, sabendo que não teria tanta sorte em se livrar de Max Dillon. E quando volta a lembrar da dor em seu braço, o uniforme, por vontade própria, o surpreende, criando uma tipoia. E Johnny é o primeiro a dizer que Reed precisa dar uma olhada no uniforme do cabeça de teia. Peter concorda, mas agora diz que precisam encontrar um lugar seguro para descansar e comer, porque é apenas uma questão de tempo antes do duende, o homem absorvente e quem mais voltar. No entanto, assim que Peter pergunta se Johnny está bem para andar, alguém pergunta ao Tocha quem é o seu novo amigo. Nesse momento, quem chega ainda cheirando a queimado na instalação é Electro, dizendo que não vão acreditar em quem está lá fora. No entanto, o Barão Zemo revela que seus novos camaradas já informaram sobre o Tocha Humana e o Homem-Aranha, a menos que a facção deles também tenha aumentado. Ele conta que aproveitou o tempo livre para explorar a instalação e acabou encontrando um aparato alienígena que parece reparar roupas e pede para Electro encontrá-lo na terceira câmera à esquerda, já que seu traje está queimado, enquanto o resto deles discute a melhor forma de proceder. No entanto, o duende macabro logo percebe o jogo de Zemo, que parece ter nomeado a si mesmo como líder. O que para o Barão é natural, já que entre eles é o único que liderou outros supervilões e, inclusive, ele já recebe o apoio de Constrictor, desde que pague a ele os honorários de sempre. No final, todos concordam em ter o Barão como líder, que tem como prioridade encontrar e se comunicar com Beyonder. Ele quer negociar os termos da participação de seu grupo e uma garantia de um eventual retorno à Terra. E, como sempre, as entidades superiores observam tudo o que se passa. Elas decidem que não podem deixar que seres tão arrogantes interrompam seu experimento com o defeituoso, que possui um poder insignificante, mas que impressiona os presentes naquele planeta. Agora, abrigados em um lugar aparentemente seguro, o Homem-Aranha se diz surpreso com a presença do Demolidor, Falcão e o Homem de Gedo. Sam Wilson afirma que não planejava ser arrastado para uma guerra secreta, até porque Beyonder contava com o Capitão América, Thor e tantos outros. Mas Bob não gostou do que ouviu. Pelo jeito que Sam falou, até parece que são do segundo ou terceiro escalão. E o Falcão confirma isso, principalmente comparados ao Quarteto Fantástico, Vingadores e os X-Men. Nesse momento, as entidades revelam que a maioria desses heróis foi sugerida pelo subconsciente do Homem-Aranha e outros vieram do Capitão América. O Demolidor repara na tipoia do aranha e tenta ajustar seu braço e, com seu dom especial, sente uma coisa estranha em seu traje. Na instalação, o Barão Zemo dizia a todos que o plano era não se envolver com os outros, até que um forte solavanco balançou o lugar. Constrictor achou que era um terremoto, mas era muito pior que isso. Eles foram lançados para fora do planeta. E logo, uma voz imponente se apresenta como Beyonder. Ele revela que as apostas foram elevadas, eles devem abater seus inimigos ou... De volta à reunião dos heróis, Peter reclama da falta de delicadeza do Demolidor com seu braço. E Matthew diz que logo ele vai ficar bem, mas gostaria de falar sobre seu novo uniforme. Mas antes que pudessem prosseguir, o Falcão voltou de seu reconhecimento. Ele diz que percebeu um jogo de luz muito forte vindo da direção onde viu o Duende Macabro e o Homem Absorvente. Johnny usa a lógica e sabe que se receberam reforços, eles provavelmente também ganharam alguns supervilões em seu grupo. No momento em que Bob dizia que era melhor se prepararem para serem atacados, o Sentido Aranha de Peter dispara. Ele acha que não terão tempo para isso. Já que os vilões chegaram com força total, Johnny grita em chamas e o Homem-Aranha acha que, nessa hora, um grito de guerra para o grupo seria interessante. No entanto, o restante da improvisada equipe não entende como ele consegue brincar em uma hora como essa. Heróis e vilões se enfrentam como se fosse a última vez e as entidades percebem que o defeituoso permitiu que seu experimento fosse sequestrado, já que sua metodologia era falha e sua agenda embaralhada. Sendo assim, eles não vão permitir que esses seres vagueiem do que ele acha ser o destino real. O Homem-Absorvente ataca com sua massa e promete matar o Aranha e seus amigos. E Peter percebe que o vilão está mais zangado, mortal e muito mais malévolo. O Homem-Absorvente confirma a teoria do Aranha e afirma que é tudo porque só agora ele finalmente sabe a verdadeira pontuação. Beyonder revelou a eles que as apostas foram elevadas e praticamente os obrigou a abater seus inimigos ou, através do tempo e do espaço, ele prometeu apagar todo o humano que já existiu no multiverso. Cal declara que o cabeça de Theia está do lado errado porque hoje ele e seus camaradas finalmente representam os heróis, aqueles que vão salvar a raça humana da extinção. E, claro, que as duas entidades superiores não iriam assistir passivamente. Uma delas revela que sua imitação do defeituoso verdadeiramente motivou os assim chamados vilões. Entretanto, eles devem esperar um pouco mais e se eles não conseguirem alcançar os resultados desejados, as entidades vão ter que recorrer a medidas mais drásticas contra seu principal sujeito de teste. E assim termina essa edição. E aí, pessoal, o que acharam dessa segunda edição? Vocês desconfiam quem são essas entidades superiores? E, pelo jeito, elas são mais poderosas que Beyonder, não é mesmo? Deixem suas opiniões nos comentários, beleza? Por enquanto é isso. Não esqueçam de apoiar o trabalho com o seu like, se inscrevam e ativem o sino de notificação. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!